Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça condenou um juiz no Paraná, acusado de usar o cargo para favorecer um advogado com quem mantinha uma relação de amizade. Segundo o Ministério Público, o juiz alterou o minuto de sentença elaborada pelo assessor dele para beneficiar um cliente do amigo advogado. O MPF afirmou ainda que o juiz costumava designar apenas uma contadora para elaborar cálculos em reclamações trabalhistas com valores de honorários mais altos. O magistrado foi acusado de infringir a lei de improbidade administrativa e a lei orgânica da magistratura. Em depoimento, o juiz confirmou que tinha amizade com o advogado e que até compraram imóveis em sociedade. Mas mesmo reconhecendo esses fatos, a segunda instância considerou que não houve improbidade. Mas no STJ, o ministro Herman Benjamin ressaltou o entendimento do próprio tribunal de que, para reconhecimento da conduta do réu como improbidade administrativa, é necessária a demonstração de dolo, com a simples vontade de aderir à conduta. E, de acordo com o ministro, há indícios no processo de que o magistrado conhecia o vínculo estreito entre ele e o advogado, a ponto de prejudicar a percepção objetiva da sociedade quanto à imparcialidade do juiz, o que viola não só a lei orgânica da magistratura, como o princípio da moralidade administrativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.